Essa é a Clotilde, ela é feita de bexiga. Ela é uma brincadeira legal. Você coloca ela, você segura aqui no coisa que tem aqui e na cabeça dela. Aí você vai mexendo, tipo como se fosse um fantoche. E assim, pra você fazer ela, é bem fácil. Você pega duas bexigas, uma pequena e uma grande, passa o jornal, cola retalho, e aqui você pega a EVA, faz o olho aqui, o bico, tudinho. E aí você depois monta e sai brincando. Só isso dela.